Música Sua maneira de ganhar a vida Você bem sabe que é contra a lei de Deus Venha comigo e não se entregue na bebida Que só está encurtando os dias seus Eu te amo, por favor, me entenda Você está se afogando neste mar Dê amor a quem te ama e não se venda Porque amor só com amor pode pagar Eu te quero, eu te adoro como se fosse uma santa Mas se você continuar neste lugar não adianta Quantas canções inspiradas em você Eu escrevi pelas altas madrugadas Se é verdade que me ama, então por que Não decidiu abandonar esta morada Sei que você é a rainha desta casa A flor cheirosa por todos preferida Mas se quiser ser rainha, dê um lar Eu te darei o meu amor por toda a vida Eu te quero, eu te adoro como se fosse uma santa Mas se você continuar neste lugar não adianta Eu te quero, eu te adoro como se fosse uma santa Eu te adoro como se fosse uma santa